FITNESS Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito hein Oh, 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 oh Shut up Henry MF E o Duty Ansiou, abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o grito atento Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí Faz barulho, vem, vem, vem E aí, gostaram desse vídeo? Fit Dance é a maior comunidade de dança do planeta E eu vou deixar uma dica importante pra você Ative o sininho pra você não perder nenhuma coreografia Tem coreografia todo dia O quê? Você ainda não está inscrito? Pega essa Se inscreve, ative o sininho geral, hein E vem fazer parte dessa comunidade Fit Dance Juntos mais felizes Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby